Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims. De The Sims, meu Deus, de Minecraft Hardcore. A pessoa não sabe nem que vídeo que tá gravando, olha que inteligência, né? Hoje é mais um vídeo de Minecraft Hardcore e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui nossa plantação, depois que a gente tá... nossa plantação, nossa... não, nossa... nosso rebanho aqui, nossos animaizinhos da fazenda, né? Então, depois do... no episódio anterior nós pegamos aqui as ovelhinhas, amigas, e agora a gente vai melhorar aqui o lugar pras vacas, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, se você acha que você vai gostar logo no comecinho, clica já e dá um joinha pra mim, se inscreve no canal pra ficar ligadinho em todas as novidades, tá bom? E, hum, é isso, amores. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar essa terra e eu vou ajeitar. Vamos logo. E compartilha com seus amigos também pra me ajudar na divulgação, por favor, se você gosta dos vídeos aqui do canal, tá bom? Então eu vou ficar muito, muito, muito feliz, meus amores. Ó, vamos botar aqui, eu quero dar uma ajeitada aqui pra aumentar essa área, já que eu vou botar aqui o espaço pras minhas ovelhinhas amigas, ó, só. Ó, vamos pegar aqui, eu quero depois, com o tempo, fechar isso daqui um pouco mais, mas por enquanto aqui já tá bom. Vamos lá, eu quero... Ai, eu tenho... Olha! É uma entrada de uma caverna. Eu não sei se eu já fui aqui, se é... Tá com cara um pouquinho que fui eu que fiz isso dali, né, mas não sei. E eu quero pegar uma pá aqui e eu quero pegar um pouquinho de terra pra gente poder fechar aquilo ali, pra eu poder botar minhas vaquinhas. Ó só, vamos pegar aqui. Pega aqui terra. Seria bom uma maneira mais fácil de pegar terra, mas dessa maneira aqui tá boa. Tem uma ovelhinha lá em cima. Tem uma ovelhinha lá em cima, amiga. Ó, 13 eu acho que já dá, hein. Ó, vamos ver. Vamos ver aqui, fecha isso daqui, que o terreno que a gente tá aqui, tá bem... Opa! Não vai dar não, hein. Ó, deu, faltou... Ah! Ó, deu certinho! Deu certinho! Se eu tivesse tentado fazer isso, não ia ter dado. Ó, vamos aqui. Vamos pegar aqui, a gente vai continuar pra cá, pra gente não ter que fazer uma outra parede inteira. Ó só, vamos botar aqui. E aí, porque a gente vai abrir depois pras vacas ali, tá? E aí aqui a gente vai diminuir só um pouquinho pra cá, ó. Pra poder ter um espaço maior pra entrar aqui. Vou fazer assim, ó. Mas vamos fazer bem grandão. Ó só. Vou pegar aqui, aqui, aqui. Agora vamos pra cá. Vem pra cá pegar nossas vaquinhas. Ó só. Pronto! Pronto! Já vai dar pras vaquinhas aqui. Agora a gente vai tirar isso daí aqui, e a gente vai esperar elas saírem pra cá. Ó, 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 e ó. Pronto! Venham, vacas! Venham, vacas lindas! Venham, venham, venham! Olha o tamanho do negócio das vacas. Ó, vou colocar esse aqui, tá? Esse portãozinho aqui. Deixa eu tirar essa madeira daqui. E eu vou colocar o portãozinho desse lado. E depois a gente vai colocar um portãozinho do outro lado também. Deixa eu ver se eu tenho tocha aqui. Não... Ah, tem quatro aqui. Eu quero botar pra marcar aqui onde é que é o portãozinho. Ó, vou botar aqui, aqui. Tá? E aí eu vou colocar também nessa árvore aqui uma luzinha pra não dar bicho aqui de noite, tá? E ali é só pra marcar o portãozinho. E olha o espaço delas! Ó o rebanho! Vai ter um espaço bem maior, bem melhor. E depois a gente vai ajeitar pra ficar mais bonitinho, né? Outra coisa que a gente vai fazer hoje, acho que a gente tem que melhorar pra gente não ter que matar todas as nossas vacas. E pra gente conseguir também alimentar todas elas, é pegar até... A gente precisa de mais... Uma plantação maior, né? Então, eu vou ajeitar aqui e a gente vai começar a plantar mais sementinhas aqui. Ó. Saia. Vem aqui. Ó, pega aqui. Tira essa daqui. Eu não sei se essa daqui vai pegar ou não. Mas, ó. Pega aqui bem bonita. Acho que essa daqui pega também, né? Não sei. Vamos botar aqui e depois a gente vê. Se não pegar, não tem problema, não. Ó, vamos botar aqui. E aí a gente vai ajeitar esse canto aqui também. Tá? Não tá, não tá, tipo, no melhor lugar possível a plantação. Mas... É melhor do que nada, né? Então, ó. Vamos pegar aqui. Ah, tá pegando água ali. Vai dar. Vai dar. E aí a gente vai pegar aqui também. Vamos fazer uma camada toda. Opa! Esse daqui não. Pode destruir aqui. Bonito. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aê! Agora vamos botar aqui. E aí a gente vai ter muito, muito mais trigo aqui. Vamos pegar esse daqui também. Vamos aqui. E aí eu tenho que fazer desse lado aqui também, ó. Vai ser de todos os lados aqui. Vocês acham o quê? Que a gente vai dar mole? A gente tem que botar aqui. A gente precisa dos trigos todos. Então, a gente vai pegar os laguinhos todos e vamos fazer nossa própria plantação. Fazer o quê, né? Precisamos. Estamos precisando. Ó. Um, dois, três. Bonitinho. Pronto. Depois eu tenho que só fechar isso daqui e fazer, ó. Já temos aqui. Já temos aqui trigo pronto. Um, dois. Já temos dois. Dá pra fazer mais ovelhinha. Vou botar essa sementinha aqui. Vou botar essa sementinha aqui. Ó só. Já temos mais trigo. Vamos lá alimentar as ovelhas rapidinho. Vamos primeiro fazer as ovelhinhas aqui. Vem aqui, ovelhinhas. Venha. Olha, minha laranjinha já ficou grande. Cadê o trigo? Peguei o trigo errado. Aê. Pronto. Pode vir aqui. Eu vou usar essa amarela com a laranja. Pronto. Só tenho pra uma. E deixa eu ver aqui qual que nasceu. O laranjinha. Que lindo. Nasceu o laranjinha. Então, ó. Já temos isso. Opa. O meu computador ficou escuro. Se vocês viram que escureceu é por isso. Tá? Então, tá ficando de noite. A gente tem cana de açúcar. Então, eu vou pegar a cana de açúcar lá dentro. E até agora, eu não vi nenhum ursinho. O que me preocupa. Um pouco. Tá? Não gostei muito de não ter visto ursinho ainda não. Então, a gente tem que procurar um ursinho pra nós. Né? Então, ó. Temos aqui. Já temos comida. Já temos bastante coisa. Precisamos de mais ovelhas. Deixa eu... Vai ficar de noite. Deixa eu dormir. Vamos dormir aqui. E vamos partir para mais um dia. A procura de ursinho. Vamos levar. E, ó. A gente já tem cerco suficiente. Depois dá pra ajeitar, né? Agora que eu... Que eu espero que as vacas tenham saído daquele lugar. Vamos pra cá. Ó. Não tô vendo nenhum Enderman. Então, vamos lá. As ovelhinhas estão ali. Eu quero mais ovelhinha. Eu quero ovelhinha branca. Pra ter variedade aqui. E eu perguntei pra vocês quais cores. E eu ainda não sei quais cores que tem. Ó. Deixa ela vir. Vem, ovelha. Tá vendo? Vem, ovelha. Vem. Eu acho que ela tá presa, coitada. Tá presa. Deixa eu ajeitar. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar, ovelhinha amiga. Tá presa ali? Pronto. Vou salvar você. Vem. Vem aqui. Ué. Vem, ovelhinha. Tudo bem. Ela quis descer. Deixa ela. Ela desceu. E a gente vai descer também. Vamos fazer parkour aqui. Opa, não deu. Desse lado. Vamos do outro lado. Vamos do outro lado. Tá bom. Ô, meu Deus. Não deu também. Ó. Por incrível que pareça, no outro jogo eu tava dando sempre, mas tudo bem. Eu saio pelo portãozinho aqui, tá bom. Vamos lá. E aí eu quero procurar mais ovelha. Tem uma ovelha aqui. Deixa eu comer. Ovelha. 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 Vem aqui. Isso. Vem. Vem que eu preciso de você. Aqui. Tô aqui. Tô aqui. Ovelhinha. Aqui. Vem. Vem, ovelhinha. Ovelhinha. Vem, ovelhinha. Ovelhinha. Êêêêê. Foi. Vem. Vem aqui Vem, mais um pouco Só mais um pouquinho Aqui Isso Aê, finalmente Vamos aqui rápido Fechei, peguei mais uma Peguei mais uma velhinha E agora eu quero cruzar ela Com uma de outra cor pra ver se vai sair Vermelho claro, acho que não, né Mas Não custa nada tentar, deixa eu ver aqui, eu tenho Vou usar essa daqui Vou usar, ó Pega aqui, pega aqui É bom que eu já tenho mais semente, já planto E ó, peguei mais Posso pegar mais uma, mas eu quero ter sempre umzinho sobrando Vou pegar aqui, ovelhinha Você e a vermelha Vamos lá Me dá um filhotinho branco Ah Meu Deus É rosa Amores Meu coração não aguenta Que linda É rosa É rosa Eu quero todas Eu quero todas as ovelhinhas Todas Todas as cores De ovelha A gente vai ter um arco-íris de ovelha Eu tô falando sério A gente vai separar as rosas Laranjas Eu vou Eu vou ter um arco-íris Eu vou ter um arco-íris Eu posso? Eu posso Falem pra mim que eu posso Por favor Porque sério Eu não tô aguentando É muita fofura É muita fofura Eu vou ajeitar isso daqui primeiro Eu quero ajeitar esse chão aqui Pra gente poder ter uma plantação desse lado também Porque a gente precisa de mais trigo Bem mais trigo Porque eu queria não precisar matar minhas ovelhas pra comer A não ser Né? Eu não sei que eu precise muito Aí tudo bem Mas se eu puder não comer elas Eu prefiro Então Vamos lá A gente tem que A gente tem que fazer cagadas Aparentemente Ó Vamos aqui Pega aqui Um, dois Preciso de Tenho mais três E eu acho que cabem três aqui Não cabem mais do que três Ah não Três certinho Então vamos pegar essas três aqui A gente já faz E aí quando tiver mais trigo Aí a gente faz Ó Tem trigo ali Já deu trigo aqui Pega aqui Boa Pega aqui Boa E acho que só, né? Por enquanto E aí temos mais três Vou pegar Eu vou usar uma dessas canas de açúcar aqui Ó Essas canas de açúcar não Desses Ah Farinha de osso aqui Pra gente pegar mais Preciso de mais ainda Ouvir um barulho De um ender Vocês ouviram também? Não quero nem olhar pra cima Tenho leve medo Ó Pega aqui E aí eu tenho seis agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis aqui Bonitinho E faltam três mais Só Acho que três ou quatro Sei lá Vou pegar aqui um pouquinho Vamos pegar Vamos fazer uma limpa nessa área Ó Tem outro lugar aqui Dá pra fazer mais um lago E a gente vai ter mais plantação aqui depois Pois eu vou ajeitar Ó Pegamos mais cinco Acabei de derrubar uma ali Não, não derrubei não Que sorte Que sorte, amores Vamos aqui Pega E bonitinho Pronto Pegamos aqui Tamo com o nosso Nosso laguinho aqui Feito O máximo que deu Pra gente fazer A gente fez Por enquanto Eu não lembro se são dois ou três camadas Depois eu vou ver Se forem três A gente vai alargar ainda mais Mas ó Tá aqui Todo mundo Todas as plantinhas aqui Bem bonitas Ó Aqui tem uma duas de distância Não sei Vamos ver se vai até ali Não sei Pode ser que não vá Mas vamos lá Tamo com as plantinhas bem bonitas Temos ovelhinhas coloridas Temos ovelhinhas coloridas Que eu não aguento É muita fofura Pra uma pessoa só Sério E agora eu vou plantar A cana de açúcar aqui Do lado da minha areinha Nesse cantinho aqui Que dá pra gente Plantar Aqui Planta aqui E vou plantar ali Nesse canto aqui também E pronto Acho que só duas já dá Porque a gente só quer aumentar E aí a gente tá com um bom sistema Ó Já temos Cana de açúcar Já temos Ahn Ilimitada né No caso Já temos trigo Já temos ovelha Já temos vaca Só preciso achar Tem porquinho ali também Que eu já tinha visto ali no Na montanha Que a gente vai ter que fazer um espaço Pros porcos Que susto Vamos ter que fazer um espaço Pros porcos Não temos cenoura Nem batata Então não tem como a gente Procriar os porcos ainda E Eu acho que por enquanto é isso A gente já fez tudo que deu Por enquanto né Então A gente vai continuar aqui Cuidando das nossas ovelhas E a gente pode procurar Em volta Assim Explorar um pouco Pra ver se tem alguma vila Só que como a gente não tem Uma 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 armadura completa Eu acho melhor a gente Tomar cuidado Até a gente ter tudo direitinho Né Então é isso Olha só Temos oito trigos Vamos usar o trigo Antes de terminar o vídeo Vamos lá Mas Ó Já temos aqui Eu vou fazer Amarela Com a Laranja Quero fazer amarela Com a laranja Quero lá Você Vamos lá Deixa eu ver Vai nascer amarelinho Ou laranjinha Vai nascer laranja Tá Já temos bastante laranja Eu quero mais amarelinho Agora você Você dona vaca Com seu marido vaco Vão aqui Vão namorar lá E agora você Eu queria ela Com a amarelinha Não dá não né Não Nem a laranjinha Então vai ter que ser ela Não dá também Então eu vou fazer As duas vermelhinhas Se namorarem Não dá Tá todo mundo alimentado Então tudo bem Donas vacas também estão Porque eu já alimentei As duas Só faltou essa daqui Mas essa daqui Tá coitada Não tá muito afim não Ela não tá muito chegada não Então É isso amores Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Se você tá gostando Da minha criação De ovelhas coloridas Dá um joinha pra mim Se tá gostando do vídeo Se inscreve no canal Pra ficar ligadinho Em todas as novidades E é isso Me digam aqui Qual cor de ovelha Vocês mais gostam E qual eu devo tentar fazer Tá bom Um beijo Não se esqueça Que eu amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau